1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,1, 2, 3, 4, ... Nossa, a gente está quase certo todo pertinho, nós temos que controlar, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 Um, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três. Vamos para trás. Agora para três, um, dois, dois. Aproveita o apoio do outro que nós temos segurança da mão do outro. Aproveita o apoio do outro. Então vamos para frente. É, para ir para frente, para trás. Vamos aí. Está indo do lugar de novo.